Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o DSR, que é calculado sobre as horas extras habituais, ele repercute no cálculo de 13º salário, férias, aviso prévio e FGTS. E a dúvida que fica é, mas a gente já não faz isso? Fala do IP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou aqui fazendo um vídeo para comentar uma decisão recente sobre o novo entendimento na OJ 394, que fala sobre o reflexo do DSR, que é calculado sobre as horas extras habituais, a apuração dessas médias, a repercussão dela para o cálculo de 13º salário, férias, aviso prévio e FGTS. Mas a dúvida que fica é, a gente já não faz isso na prática? A gente já não apura essas médias desse DSR para calcular essas verbas? É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, a sua inscrição é muito importante e apoia demais a geração de conteúdo. Só é clicar aqui no botão de se inscrever, não sair desse vídeo sem se inscrever no canal, tá? Já deixa o seu like, deixa um comentário aqui abaixo também sobre o que você acha desse novo entendimento, se você seguir ou não seguir aí na sua empresa. Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre essa OJ. Semana passada alguém veio lá no meu Instagram e comentou, ah, saiu essa decisão aqui. Você vai fazer um vídeo sobre... Eu fui olhar e fiquei pensando, poxa, mas a gente já não faz isso? Eu acredito que a maioria de vocês não vai mudar nada com essa nova decisão, porque provavelmente você já faz isso. É o novo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre a OJ 394. Então a gente vai olhar a OJ 394 antiga, a gente vai olhar o texto novo, vai ver as repercussões e também vai pensar o que pode mudar no dia a dia do departamento pessoal. Vamos lá? Ó, o texto antigo é esse aqui, ó. Procurei aqui no site do TST, ele diz o seguinte. A majoração do valor do repouso semanal remunerado em razão da integração das horas-aixas habituais, prestadas, é, habitualmente prestadas, não repercute o cálculo de férias, da gratificação natalina, do aviso prévio do FGTS, sobre a pena de caracterizar bis e índem, que queria dizer dupla incidência, tá? Então antes, essa aqui é uma decisão de 2010, essa OJ 394 trazia esse entendimento. O que acontece é que algumas empresas, elas seguiam essa orientação dessa ordem jurisprudencial 394, e ali na hora de calcular as férias desse terceiro salário e aviso prévio, não incluíam as médias de DSR, que eram calculadas sobre as horas-aixas daquele período. Isso aqui também era muito comum aí no ramo de processos trabalhistas, né? Na galera que atua com processos trabalhistas, não incluía também essa verba nos cálculos. E aí, bora aqui pro site do TST, que tem aqui uma notícia que eles publicaram. Integração de horas-aixas habituais no repouso semanal repercute nas demais parcelas salariais. A decisão foi tomada em incidente de recurso repetitivo. Aqui, dia 22 do 3, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o valor do descanso semanal remunerado, majorado pelo pagamento habitual das horas-aixas, deve repercutir também sobre as outras parcelas salariais, como férias, desse terceiro salário, aviso prévio e FGTS. Um novo entendimento definido no julgamento de incidência de recurso repetitivo deverá ser aplicado às horas-aixas prestadas a partir do dia 20 do 3. Basicamente, pessoal, só que nesse parágrafo já tem um resumo. Então, o entendimento que se tinha anteriormente através da OJ 394 é que o DSR... Sabe quando você calcula as horas-aixas? Você calcula as horas-aixas e depois você vai fazer o quê? Você vai calcular o DSR. São dois cálculos separados. Então, esse DSR, através da OJ 394, esse DSR das horas-aixas, ele não deveria ser incluído nas médias para cálculo de férias, desse terceiro salário e aviso prévio. Esse era o entendimento que prevalecia. E o colega que me procurou nas redes sociais falou que aqui na empresa a gente não fazia essa inclusão. Então, a gente vai passar a incluir a partir de agora. Eu acredito, até trocando ideia aqui com os colegas, que vocês já seguem isso. Vocês já incluem esse DSR para apuração de média. Se você não faz, você vai ter que incluir a partir de agora. A partir do dia 20 do 3, todos os cálculos de horas-aixas que tiver DSR lá na sua rubrica de DSR, no seu software de folha, ele tem que estar ali com indicativo para que ele calcule médias quando você for calcular as esferas, quando você for calcular o DSR no terceiro, quando você for calcular o aviso prévio, tá? E, pessoal, esse parâmetro não é automático do software de folha. Pode ser que a rubrica já venha parametrizada para calcular as médias. Pode ser que não. Você tenha que ir lá e marcar os indicativos. Aqui, pessoal, não vou meter muito na notícia para não ficar muito grande. Eu já li aqui o resumo, tá? Então, o entendimento que se tinha era esse aqui, da 394. E aí, ele meio que conflitou ali, ó. Aqui vai dizer o seguinte. O caso chegou ao Tribunal do Pleno, a partir da decisão da sexta turma do TST, que verificou o confronto entre o conteúdo da súmula 19, do TRT da 5ª região e a OJ 394. E decidiu submeter o tema à sistemática de recursos repetitivos, que viabiliza a definição de tese jurídica sobre os temas recorrentes de recursos de revista a serem aplicados em todos os casos semelhantes. Então, ali, no julgamento dos embargos repetitivos, aprovou, na ampla maioria, a tese jurídica contrária ao J394, que foi aprovado lá em 2010, que dizia que o DSR, né, em razão das horas ex-habituais, não repercutia sobre essas verbas, pois isso representaria dupla incidência, né? Então, eles decidiram o contrário ao que estava vigente até o momento. E aí, tem aqui questões aritméticas. Eu vou deixar aqui na descrição, eu não vou ler tudo o que está aqui. A tese jurídica aprovada foi a seguinte, ó. Ficou aprovado o seguinte, a majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração dos horas ex-habituais deve repercutir no cálculo efetuado pelo empregador das demais parcelas que tem como base o cálculo do salário. Não se cogitando o bis inter, que seria a dupla incidência, por sua incidência no cálculo de férias, de gratificação natalina, aviso prévio do FGTS. O item 1 será aplicado às horas ex-tas trabalhadas a partir do dia 20 de 3 de 2023. Olha só que detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui é importante. O item 1 será aplicado às horas ex-tas trabalhadas a partir do dia 20 de 3 de 2023, tá? Que é, na verdade, o efeito da modulação, que sempre fica aquela dúvida, ah, mas isso vai retroagir? Ou ela vai valer a partir de agora, essa decisão? Então, a modulação é a seguinte, prevaleceu no julgamento, a proposta é que a decisão tenha eficácia a partir da data do julgamento, dia 20 de 3 de 2023. O relator propôs a inserção dessa data na nova redação da OJ para facilitar a sua aplicação correta para as empresas, juízes, tribunais e jornais e, consequentemente, para reduzir a gama de recursos a respeito da matéria. Em resumo, então, para a gente já chegar aqui nos finalmente. Tinha uma OJ 394 que falava que o DSR não entraria na apuração de média para férias, descer um terceiro salário e aviso prévio. E agora, em decisão recente, lá no Tribunal Superior do Trabalho, eles decidiram alterar o texto dessa OJ e agora sim, através da OJ 394. E agora, com o novo texto, ele disse que sim, essas verbas, essas DSRs que são calculadas sobre as verbas habituais, eles vão compor, sim, as médias para cálculo. Ele vai repercutir no cálculo de férias, décimo terceiro salário e aviso prévio. Na prática, eu acredito que vocês já faziam isso, acredito que não vai mudar nada no dia a dia de vocês, tá? Eu acredito que muitos... Me diz aqui nos comentários se vocês já vinham apurando ali esse DSR, né, para cálculo de férias. Provavelmente, você já fazia mais nos comentários que eu quero saber. E se você não fazia também, aí na sua empresa, vocês não faziam, vocês estavam fazendo certo, né, porque vocês estavam seguindo a OJ que estava vigente, a 394. Então, me diz aqui também se você não incluiu o DSR e a partir de agora passa a incluir, tá? Na parte prática, a única coisa que você vai fazer é acessar o teu software de folha, procurar a rubrica de DSR sobre as horas extras e verificar se estão marcados os indicativos para o cálculo de férias, décimo terceiro salário e aviso prévio. Se estiver marcado, só ficar tranquilo, fique em paz, não adianta se desesperar, né, não vai se desesperar nem nada, porque provavelmente você já estava seguindo isso, né? Eu acredito que muitos de nós já estávamos seguindo isso, não deve mudar nada para a gente. isso vai mudar para aquelas empresas que não faziam com base no texto que estava vigente e também para os processos trabalhistas que vão vir aí já vão poder incluir essa informação também, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e não se esquece mais uma vez se você não é inscrito. A sua inscrição aqui no canal é muito importante, clica aqui no botão de se inscrever, deixa seu like e compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta